A Receita Federal combate esquema de fraude de 277 milhões de reais no setor fumageiro. A operação aconteceu em 14 municípios gaúchos. Essa e outras notícias você confere no Giro Policial. Giro Policial. E o superfatoramento do custo de produtos. No litoral norte gaúcho, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 305 mil reais em dinheiro sem comprovação de origem. O flagra ocorreu durante uma fiscalização em Santo Antônio da Patrulha. O dinheiro estava em um veículo com placas da cidade de Porto Xavier. Pai e filho de 54 e 31 anos foram detidos. A dupla alegou que o dinheiro era proveniente da cobrança de uma dívida antiga e que a quantia foi recebida em São Paulo. Ambos irão responder por crime tributário e financeiro. Já em Frederico Vesfalen, um veículo com cigarros contrabandeados foi apreendido. Foram localizados aproximadamente 1.800 maços de cigarros do Paraguai. O carro com placas do Paraná estava abandonado às margens da BR-386. No mesmo dia, o automóvel tinha fugido de uma barreira da PRF. Nenhum envolvido foi encontrado. O veículo e a carga foram encaminhados para a Receita Federal.